Olá, eu sou Carla Lisboa e agora você confere uma edição bem especial do programa Supernova. Temos cirurgia plástica e beleza com o Dr. A, cabelos e tendências do outono com o Mr. Lee e mais uma dica com a nossa colaboradora Márcia Pacheco, que está imperdível. Aracaju parou para receber o Dr. A, o Dr. Hollywood, e nossa equipe esteve na palestra e lançamento do livro Dr. A, o brasileiro que se tornou o Dr. Hollywood, lá no Espaço Camperi. Nossa conversa começou no salão de festas e foi acabar no aeroporto. Isso por conta do grande assédio e ao pouco tempo do famoso médico. Mas mesmo assim, Dr. A não abriu mão de falar de beleza e fez aquele famoso exame no meu rosto. E em outras partes também. A visita hoje é no querido Mr. Lee, visagista e hair stylist que cuida das minhas madeixas. Ele fala de tendências de cabelos, não só para as mulheres, como também do universo masculino. Tudo no seu aconchegante hair spa na atalaia. Márcia Pacheco preparou uma dica super legal, direto de Bagé, do Rio Grande do Sul. E o Supernova de hoje aterriza aqui no salão do Mr. Lee, que ele é hair stylist, visagista e vai falar um pouco sobre as tendências da estação. Lee! E aí, Carla, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Me fala aí, o que você quer saber de tendência das estações? Lee, me fala um pouco sobre essas tendências agora, que está tendo muito proteção para as químicas, né? Já não tem mais aquela agressividade. Dá para fazer tudo com o cabelo hoje em dia de cores. Muito! Hoje, chega no mercado aí há dois anos atrás, já chegou, a gente trouxe para o salão. Olha lá, Plex, que foi a primeira tecnologia criada mundialmente para a proteção do fio. Então, essas tecnologias, elas chegam a proteger até 80% do fio de cabelo. Hoje, já tem várias Plex. A própria Schwarzkopf Professional lançou FiberPlex, que é outra tecnologia. Ela está mais... Como eles compraram a patente, então ela está mais aformatada ainda. Então, ela protege muito mais o cabelo. Então, hoje a mulher já consegue descolorir e colorir cabelo sem danos. Então, isso é muito bacana. A gente já vê uma evolução aí, né? No mundo da proteção, da saúde do fio do cabelo. Porque não adianta você estar só com o cabelo colorido e não estar com esse cabelo protegido. A ideia é você ter as duas coisas, um só, não é? É, e agora que todo mundo quer descolorir agora o plátino, né? Todo mundo agora morena, todos estão usando. É importante isso. O que você acha dessa tendência assim? Para morenas, para... Todo mundo agora também gosta muito da ruiva, né? Está em alta ruiva. Eu sou um pouco suspeito, viu, Carla? Porque eu sou apaixonado pelas ruivas. Eu gosto sempre das peles quentes com o cabelo quente, entendeu? As peles frias com o cabelo frio. Acho que sempre fica melhor. Durante minha palestra, eu notei que você é perfeita, ok? Então, tem algumas regras simples da beleza. Por exemplo, a mulher linda, ela é sete crânios e meio de altura. Você é quase em minha altura. Então, você é mais que sete crânios de altura. Mas você é bem alto de qualquer maneira. Número dois, a regra de ouro. Esse terço igual a esse terço, igual a esse terço. Você segue a regra de ouro perfeito. Número três, na menina linda, ela tem a mandíbula quadrada. Número quatro, a menina linda, ela tem espaço entre os olhos, igual a distância dos olhos. Número cinco, na menina linda, o ângulo da orelha é o mesmo que o nariz. Você vê que é exatamente o mesmo ângulo. A menina perfeita, você vê que o seio dela cai exatamente no meio do braço. 21 centímetros. Na menina perfeita, quando você gira ela, gira ela um pouquinho. Você vê que o primeiro dedo metacarpal dela cai exatamente na área infragluteal. Nossa, cai exatamente. Então, todas as regras da beleza. Olha a menina perfeita. O bumbum dela, ultra... Nossa, bebê, esse bumbum é perfeito? Ela ultrapassa as cápulas. O bumbum perfeito ultrapassa as cápulas. Então você vê de todos os pontos de vista a menina perfeita. Fala um pouco sobre essa questão. Eu vejo muita trança por aí. aquelas tranças boxeadoras e tranças... E o pessoal aprendeu a fazer a trança embutida, né? É ótimo. Eu lembro da minha infância. Eu adoro trança. Então eu adoro coque com trança. Eu adoro as tranças de raiz. Eu adoro as tranças... Aí a gente tem várias tranças. As desconstruídas. Eu adoro espinho de peixe. Ah, é linda, né? É incrível, é? Nada como um cabelo, por exemplo, solta uma espinha de peixe caída por cima. Eu acho uma coisa espetacular. E fora que deixa a mulher muito sexy, né? Eu não vejo coisa mais sexy no mundo do que uma mãe recém-parida, com um bebê lindo, um vestidão e um cabelo com uma trança. Eu acho que não tem coisa mais linda no mundo, entendeu? Imaginei agora sempre. É, fica lindo. Eu adoro. Acho que deixa a mulher muito confortável. Então é o penteado agora dessa nova temporada. Você trança, continuar com a trança. Nós temos os coques desconstruídos sempre. A gente vem com o banana também, que é uma leitura do banana antigo, que é bem legal. Eu acho super ladylike, assim. Adorava quando era criança, eu louca pra fazer aquele recinto, né? A gente vem com as tranças, muitos de todas as formas, amores e sabores. Então chega aí pra temporada com tudo. Os cabelos, a regra é não construir, desconstruir. Desconstruir. Eu acho que a tendência já mundial é essa desconstrução, é quebrar a formalidade, não é? Eu acho ótima essa tendência. Às vezes você sai com aquele cara de messy hair, né? Aquele cabelo bagunçado. Você acorda e sai com aquele cabelo bagunçado. Você não sabe quantas horas demora pra fazer aquele cabelo bagunçado, né? Que é uma produção, é meio que sem querer, né? I woke up like this, né? Tipo, acordei assim, linda. Pronto. Tipo, acordei assim. Tipo, acordei assim. Vem cá, e também a gente tá movendo muito a moda masculina, né? Oh, adoro muito. A barbinha super bem feita, agora a barba voltou, tá ótima. Até o bigodinho tá mais aqui no bigodinho. Eu acho muito bacana essa conquista masculina, assim. Eu acho que o homem tem conquistado um espaço gigante. Não só na estética, visualmente dita, mas também no mercado de cosméticos. A gente tem um crescimento gigante aí no cosmético masculino. Então, assim, a gente vê o new cut masculino de uma forma muito mais arrojada, muito mais evoluída. A barbearia voltou com tudo, mas de forma modernizada. A gente vê aí as nuances em máquinas, que são sombras, que a gente dá de sombra e luz com máquinas. Nos cabelos masculinos, a gente já vê uma tendência muito forte. As tranças de raiz masculina, isso chega muito bacana. O samurai, que a gente tinha o samurai, que ficou uma época muito forte. Agora ele vem o samurai preso com tranças, isso é muito bacana. Dá pra fazer até quem não tem o cabelo tão comprido, né? Faz só aquela parte de cima, né? Muito, muito, muito. Não, a gente vê também aí os cabelos usando uma textura mais seca, mais suja. Então, isso é muito bacana. E tudo isso junto com barba, né? Se descobriu homens com barbas que ficaram muito melhores, assim, de barba do que sem barba. Por exemplo, a barba, quando você fala de colorimetria, a gente chama de sombra e luz. Então, quando você dá sombra num rosto, você tira as imperfeições. Isso funciona pra uma coloração de cabelo, isso funciona. Quem estuda colorimetria sabe disso, é regra básica, não é? Então, a barba no homem, hoje, ela muda ângulo de rosto, ela muda, tira as imperfeições. Eu acho que é o novo contorno, comparado com a mulher. A mulher faz o contorno. Muito bacana. Eu me acho charmosíssimo com essa barba branca, entendeu? Fica super bacana. Eu queria ter uma barba também pra cobrir algumas coisas, porque barba é ótimo. Dá uma espacada na papada. O que você pode falar agora, então, pra sergipanas, pra nordestinos? A barba é muito linda, gente. A barba é muito linda. E é uma raça, a raça mais... Eu virei racista no Brasil, gente. Eu falo com a minha cabeça erguida. É a raça mais linda do mundo. Então, para de consumir tanta cirurgia plástica. Como é que a raça mais linda do mundo consome tanta cirurgia plástica, gente? Eu sou cirurgião plástica, mas só quando é necessário. Amamentou cinco filhos, três anos cada um? Ok, seu T-Tip precisa de cirurgia plástica. Mas o resto, gente, para com a lipo, para com essa injeção no bumbum. Para, você já é uma raça perfeita. Erga sua cabeça, escolha ser alegre, vão ver a dieta paleolítica e para de abusar da cirurgia plástica. Olha ela de cabelo liso. O vídeo de hoje apresenta a minha transição em 11 fases. Vamos ver! Não vou ficar aqui entregando minha idade, não. Mas foram uns 15 anos alisando o cabelo até que eu decidi. Vou parar de alisar. Parei, mas fiquei usando escova e babyliss. Por um ano e meio. Diga se a menina não é medrosa. Ô medo de mudar! Foi assim até vir o primeiro corte que levou grande parte da química. E comecei a trabalhar texturizações. Mas nem demorou muito. Eu fiz o grande corte e me livrei de toda a química. Sensação liberdade. E depois de se livrar de toda a química, é hora de aprender a cuidar do cabelo natural. Aprender a fazer as definições e você fica psicopata por definição. Mas assim, muito psicopata por definição. Acorda com o pescoço torcido, mas não amassa o cabelo nem na hora de dormir. Mas aí chega aquela hora que você desencana. E começa a se divertir com o seu cabelo, fazer penteados. Mas continua piorando a sua miopia na leitura dos ingredientes dos produtos. E dedicando o sábado inteiro aos tratamentos extraordinários. E as coisas vão entrando no eixo e você fica radiante. Começa a querer ser a Beyoncé e dar luzes. E aqui já não importa se eu estou super maquiada ou super natural. Eu já estou vestindo muito bem comigo mesma. E no final da transição, eu percebi que o cabelo natural nem era o mais importante. O mais importante foi eu ter percebido que eu posso ser o que eu quiser. Que eu posso usar o cabelo do jeito que eu quiser. Que eu posso ser do jeitinho que eu sou, sem precisar do ok de ninguém. Eu percebi que eu posso. Que eu sou livre. Eu percebi que eu sou minha. Fiz uma coisa. Só de bater o olho, você já sabe se a pessoa fez botão peito. Sim, eu sei segredo de todo mundo. Ah, é? Eu sei segredo de todo mundo. Você não quis contar o segredo da Kardashian, né? Daquele derriê dela. Eu fiz vários eventos com ela, né? Ah, não pode falar. Eu fiz vários eventos com ela. Não, mas eu tenho opinião. A lei americana deixa eu ter opinião. Eu acho que ela transferiu a gordura, mas não saiu de tronco. O problema é com gordura, ela deixa um pouquinho mais furinho. Fica salute, mas ela tirou de onde? Porque a barriga não tem aspecto de lipoaspiração. É dessa área aqui, né? Que todo mundo tem um pouquinho aqui. E outra coisa, a gente engorda a menina um pouquinho. Ela se esconde por duas semanas, a gente tira e coloca um bombom. Outra coisa, você falou que agora prótese não é mais tão necessária. Já pode colocar para os células-tronco, né? Você que trouxe essa mesma coisa. E quando que vai chegar aqui no Brasil essas suas descobertas? Existem umas políticas no Brasil que de vez em quando eu não entendo. Eu acho que é mais inveja profissional, como você sente, como apresentadores. Não é células-tronco de criança. É de você mesmo, células-tronco de adulto. E não tem nenhuma controvérsia. Eu não entendo o CRM nesta área. De onde que fica a incisão? É aqui que fica a incisão? Tira a transferência de gordura de outra área e injeta por aqui mesmo? É tão simples assim? Não tem nenhuma incisão. Então a gente tira dessa área, né? Com uma cânula. Mas então tem a incisão da cânula? Não, bebê. Não tem. E daí a gente faz um buraquinho aqui embaixo. Não tem silicone, viu? É natural. Então faz um buraquinho aqui, o tamanho, a pintinha, menos que essa. Então tem incisão. Não é por pílula. Não. Mas ela desaparece, porque é só uma agulha. E daí nós injetamos em frente do músculo e atrás da parênchima do seu seio. Então entre a massa do seu seio e o músculo. Lá. Isso evita aquele efeito bola, né? Aquele efeito de bola de pele de peito. Precisa trocar. Implante de silicone precisa trocar a cada 10 anos. Aqui eu quero saber que isso é muito importante. Laser é R$ 59,00. Gente, laser eu pago R$ 500,00 no laser de luz fuçada. Você vai trazer... Quando? O que a gente tem que fazer para ter a estética Hollywood aqui em Aracaju? Ah, o dia que você comprar a estética, a gente veio para apoiar você. Olha isso. Gente, o Dr. E agora está indo para o Havaí. Vão internacional de horas e horas e horas. Então a gente vai ficando por aqui. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.